Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Paula, que dormiu com Breno na última noite, está puta da vida após ser excluída da prova do líder por Lucas, que foi o líder da semana do BBB. A atleta ex-jogadora de vôlei não poupou sua raiva e deu um adjetivo nada elogioso para o cearense, que é o sonho de Géssico e até de Mamoud. Eu já sabia que essa praga ia me tirar. Oh, raiva! Eu queria tanto participar. Paula e a família Lima foram os escolhidos pelo modelo para não fazerem a prova que garante a imunidade e alguns outros poderes e mordomias. Já Kaysar foi protegido de Jaqueline, a eliminada da última terça, que deu essa bênção para o Sírio. O que não adiantou muito, já que dificilmente ele seria excluído da prova por Lucas, que é seu amigo ou quase isso. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá! Seja bem-vindo!